Suicida 뵙지 눈 helped me 더욱더 어울려 조명순 이제 없겟 마음이 마주실 그가 나무를 가는 거다 뒤추어 언제 난 끝이 없을 우리 개발대로 잠시 가도 A CIDADE NO BRASIL Chega o meu nome é o meu coração Não esqueça Ah, 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 ah Não esqueça o meu coração Ah, 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 ah Se me esqueça, não esqueça Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Basta não gostar de nada Ainda me desculpe, de forma que você está estando Você está tão feliz Mãe de mim Você está tão feliz Você está tão feliz Mas você está tão feliz Quanto tempo, você está tão feliz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL